Quem ficou com o apartamento de milhões de Jô Soares? O apresentador morreu em 5 de agosto desse ano, aos 84 anos, e deixou fora do seu testamento um apartamento duplex onde morava desde 1990 em Higienópolis, bairro de classe média alta de São Paulo. O imóvel não entrou na divisão dos bens, pois não pertencia a ele. A escritura do imóvel foi divulgada pelo site Notícias da TV, que aponta que Jô Soares decidiu, em 2017, transferir o imóvel para o nome da ex-mulher, Flávia Pedras. Bom, muita gente lembra que eles foram casados durante 11 anos, entre os anos 1980 e 1990, e Flávia sempre foi uma grande amiga. Foi ela quem informou à imprensa sobre a morte do apresentador e ficou com esse apartamento de 26 milhões de reais. Bloco Social, tchau, tchau!